Música Existem coisas estranhas que não podem ser expectadas mais Não tem um começo nem um fim O que se sabe sobre espirais? A princípio não são nada demais Só cuidado pra não olhar demais Qual a causa e efeito disso? E por que isso me atrai? Caindo de um precipício Peso entre espirais Não posso fugir, não posso correr Impossível prever o que vai acontecer Permaneça atento Do início ao centro Respirais não são normais por aqui Esse acontecimento Isso eu não entendo O que tem por trás de um sonho Respirais não são normais por aqui O que tem por trás de um sonho 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 E por trás de um sonho Faz parte de mim, usa o maqui, usa o maqui Que quando começa, não tem fim Todo lugar, toda pessoa, por todo o céu Espiras e soam, o alarme não para As vozes não calam, e tudo que sei é Espirar me segue, se não tem, então observe Corrar pra que não te seguem, e não tente se esconder Lentamente como um caracol, consumindo todo Brilhando como um farol, me deixando louco A tempestade vem, nos pega de surpresa É só mais um verão, cruzada na cabeça E como não percebem, se estão por toda parte Nem precisa olhar muito, só antes que seja tarde Não dá pra fugir mais Num ciclo infinito de expirar Respirar Uso o maqui Alguém me diz Qual a intenção por trás de tudo que acontece aqui? Respirar Uso o maqui Faz parte de mim Usa o maqui Usa o maqui Que quando começa Não tem fim Tchau Tchau Tchau